Posso cair nessa pallet da pallet de dinheiro? Pode, mano, mas eu to sem... Ah, não vou olhar essa pedra, mano. Pode, pode. Acho que eu vou cair agora, hein. Aham, to aqui. Taquei. Nossa, eu não esperava que você fosse fazer isso. Então calma, mano. Olha o 9 aqui, o viseiro. Eu errei, eu... Não. Calma. Errei. Como é o viseiro no chão? Errei. Pô, é bugando alguém? É porque eu já tiro as expectativas, entendeu? A gente pensa... Galera, to numa deadzone aqui, na check, uma jungle lá. Ah, não, é tudo aqui, mano. Oi, viseiro. Oi, vander. Ô, ô, ta abrindo o check da W lá. Nossa, tá gente com a Adriana, mano. Você merece, joga de Adriana. Tem no edge, tem no edge. Pelo menos ela tem no chase. Pelo menos ela tem no edge. Pelo menos ela tem no edge. Nossa, ela passou. Ai, ai. Nossa. Eu tenho o break, eu tenho o break, eu tenho o break. Ah, eu espero o Bojack... Ela vai ficar parada aqui, eu acho. Deixa eu dar a recover aqui, eu vou dar a recover. Não, não, só sai. A gente faz a double save, a gente faz a double save. Eu só quero ver se ela vai te pegar ou não. Ah, acho que pode vir o Bojack, já pode. Só sai ela logo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Bora, drogas, bora, bora. Eu fui. Peguei. Bora, porra, bora. Cara... Mano, ele realmente só é aquele Sonic Neymar. Era o Jorja, mano. Era quem? Isso aqui é o lado dos sonhos. É o Jorjão. É o Jorjão. Falei, tu dá o nome, cara. Dá o nome do Bojack, Miguel Corretas. Caralho. Ah, eu vou usar isso porque é meu nick lendário, então. Calma lá, nós vamos aplicar. Que que é o Starry? Eu vou usar isso pra mim. Eu vou usar isso pra mim. Ih. É óbvio que o cara deu isso a pronto, mano. É um Blyde focado. É que é um Blyde sem hug. Eu vi que tá ganhando um boostzão, né? Quando dá o hit. Ah, sim. Mas tá carregando o Blyde? Não. Um boostzão, né? Um hit. Eu acho que ajuda porque, tipo, como ele não é tão rápido e ele não dá hug mais, tipo, tu vai ter que bumpar normal e aí ele te ajuda a buscar, tipo, um flash pixel, assim. O ruim é que esse hitão ele tá deixando a curva durona, mano. Cê não consegue pegar os caras balançando, mano. Ah, mas eu acho que vai ser um Blyde, né? Não, né? Ele tá com o Blyde. É uma artista, foda-se. É mesmo? O Demolite tá com o Blyde de 10 milhões de horas. Ah, deve ter letal. Ah, é uma pintuda de asa. Vai tentar double core? Eu tenho um lit aqui sozinho. Ué, qual é? Ué, qual é isso? Ela botou o Corvo de main. Que isso? Meu Deus. Puta porra. Por que ela botou vários corvos pro 9? Não, ela tirou pra tudo pra outro lado, velho. Ela botou o Corvo em todos os genes do mapa. Check 3, cara. Eu botou o Corvo em vocês, Corvo em vocês. Ah, vou 3, então. Eu dropei a jungle do... Check 3? Eu dropei a jungle do 1 aqui. Eu tô no lado de vocês aqui. Ela é check 3? Como assim? Ela ficou sem... É Croc? Ela ficou... Lotus? É Croc? Que Croc? É Croc? É Croc? Que Croc? Não, velho. Ela tem 3 de corpo separado. Esse addon deixa a gente ver os corvos, mas dá que vantagem pra ela? Não, velho. É a Dom Manga, você tá ligado? A Dom Marrom. Olha lá, ela tá botando os corvos! Que isso? Ah, o chute aqui pariu, velho. Ela tá parando. Não, mas aí... Porra, eu ia ficar mal te dar pra fazer outra coisa. Quitou. Quitou. Ah, Fih, vocês não me ajudaram na missão, rapaz. Vocês são burros, ué? Nossa! 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 Você vai ser engraçado, mano. Caralho, mano, se tentasse combinar isso, não ia sair tão bom assim. Cada um fez maior, mano. P 친 um minuto e todo mundo caiu Demolitch em cause do bot��면. É verdade. Finalmente você ta ready novamente. Ah, ele vai voltar agora. Ai, ai, ai! Nossa, sobrou pro Dracarys aqui, mano. Dá um Fat Shave aí, Dracarys. Ajuda a Dracar. Nossa! Ping! Ai ai ai, roubei aqui! Sai porra! É, ta cometando. Tem pallet aqui? Tem porra! Eu te tanko se precisar. Ah, tem delícia. Tem pallet aí? Tem. Tem pallet aqui, tem a porra. Oxi, achei que ele ia ficar em mim e ele voltou pro Dracar. O que? Como que você não morreu, mano? Deu um aleatoro nele. I'm gonna do the same, bros. Que cara esquisito, velho. Ah, fiz uma missão e dropou uma palha. Eu nem to botando uma missão, velho. É verdade. Ah, velho! Não pegou, mano. Tchau que eu tomei um chilenão dele, mano. Puta que pariu. Ele tem nowhere to high. Ele deu um chilenão. Deu um chilenão. Deu um chilenão aqui, não deu pra popar um chilenão. Tchau, velho. Tchau, velho. Ele achei que eu fiquei lá. Ele está sozinho. Eu estou dando um walk. O que é isso? Eu já estou no main build. Será que ele tem... Ele tem night ride, tá? Não é isso, o vilão está voando. Como é que bug a saia dada? Ela pegou, mano. Como é que eu consigo bugar a saia dela? Oh, meu Deus. Vang no... Como deixar a Ada pelada? Botou a mão out. É que eu vi esse bug no Reddit, falou que a saia dela está bugando. Ela quer ver ela pelada, seu vagabundo. Não. Eu quero só ver como é que o bug funciona. Ninguém mais usa Adrena. Ah, mano. Eu tenho o bug que eu estou... Pô, primeira partida que eu joguei, mano, com a Adrena, eu estava no gancho quando o popou o último jam. Fiquei mal triste. Ah, eu tirei. Tem a Adrena? É bom que você testou a pele aqui, mano. Eu testei, mano. Vamos ver aqui, hein. Olha o Visero brincando. Vou abrir main build. Claro que ele tem onde, porra. Eu tenho uma rebocada. Ih, vai tomar rebocada. Ih, ele dropou... Ué! Ochi! Ué! A gente está procurando flashlight, pô. Por isso que a gente dropou. Eu vou para o Fired. Ah, foi sentido. Caralho, esse cara está à frente. A gente está vindo em mim no portal aqui. Será que tem Blood Warp? Recupera a Sonic. Recupera o Fired. Tem um breakable, não? Recupera a Sonic e o Neymar. O Neymar. O Neymar. Tchau. Hum. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar 9 em 9. Eu acho que ele tem Blood Warden mesmo, mano. Ah, eu não droparia à toa. Eu droparia, sei lá, mano. Tem uns caras que é estranho. Chama ele, chama ele. Se ele passar para o outro lado da palha, deixa eu dropar melhor. Nossa. Turca, galera. Corre, obrigado. O Neymar. Ele gastou os dois dash ou foi só um... Gostou, gastou os dois. O Bojaki quebrou o viseiro. O Bojaki que passou matou. O Bojaki que passou matou. O Bojaki que passou matou? Ué, o viseiro para mim estava no portão, João. Não, mas quando o viseiro passando estava na frente dele, eu estava tentando sair, ele estava tentando passar. Ele estava tentando passar. A gente ficou se abraçando no meio da merda. Ele tinha. Ele tinha. Tinha mesmo, sabia. Sabia. Que fácil desse cara. Esse não deu red, esse aí está trocando a build. Cara, você tinha que ver o viseiro tem puto comigo porque eu vi a sombra dele. Não. Não, vai tomar no cu, velho. Bota no ultra agora. Vim, está na force 2, mano. Cara, eu dropei o outro. Eu daquele pare, o Kiko que ele estava botando aí, ó. Não, o Bunro. Nunca perdi. É um Buba, mano. O Bunro, o Bunro... Nossa, toma. E tá todo mundo correndo, galera. Tá tudo bem? Para, canibal! Ai meu Deus, o Canibal! Vê esse base, vê esse base. Ai, 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 canibal. Canibal você falou que é cheque. Ô base é cheque aí. Não, cheque. É, melhor. Meu Deus, fodeu, fodeu. Eu não achei que ele ia virar em mim do nada. Ah, ele tomou roubeck pra si. Que pior é se você toma... Por que ele tá dando TP, mano? Está por fora, está por fora. É um canibau, é um caminhão, galera. Ele voltou de novo. Que isso? Seria infinita? Bambuzão? Bambuza, bambuza, bambuza. O que? Que isso? Não, não. É um fenômetro, mano. Ah, tá. O cara fazendo midwit e o cara botar bambuza, esse cara é o ultrataw. Pera, é. Ah, tá. Pera, por que que a Shek tá aqui? Ele tem de stress, né? É tower 1. É tower 1, burro. Ah. O... Guys. Eu não queria ser o estraga prazeres, mas o Phenom está na Caldas Seniors transmitido Dead by Daylight. Entra lá e vê o que é agora. Não, é brincadeira, não tá fazendo canibau. Mano, esse canibau é... É o Menon. É ator, é ator, é ator. É ator pra caralho. É ator pra caralho. É o Menon. É o Menon. É o Menon. É o Menon. Mano, meu deus. Eu fui pra Shek, mano. Ih. Será que ele me guia, pô? Ele quer o Ser Supremo. Ih, ele virou no Miguel Torretas, mano. Aí é foda, velho. Ixi, apareceu o Bagulho Torretas. Mano, ele tá aí no... Ele tá aí no... Tá aí no Shek. Shek, Shek, Shek. Você salva, viu? Tá aí no Duro na Shek aí, cuidado. Vá lá, vá lá, vá lá. Ele não me acha, não. Eu tô 4. Calma, canibal. Ah, você tava main, eu podia ter ido. Ele vai chutar meu gen. Cuidado, ele vai ficar sem raio de terror, amigues. Tá, eu vou? Dá pra salvar, dá pra salvar. Ele tá voltando agora. Puta que aparelho. Chegou no loop lá. Eu vou pegar meu gen do 2 de volta. Você tem palha de gen? Tem, palha de gen tem. Vou pro outro loop. Vou voltar pro pro caim 50 vezes. Ah, o Heart Beast tá no gen. Tem. A perk do... Ué, a perk do pirâmide não deixa o Heart Beast no gen. Eu quero ver que não desconheci, mano. Ah, que medo, velho. Ele tava com a serra ligada, eu vou clicar isso. Ele tava com a serra ligada, só dava pra ouvir o buba. Tipo, não fazia barulho da serra. Onde você tá? Só dava pra ouvir o buba. Uuuuuh. Uuuuuh. Final. Aqui eu salvei, hein. Fiz marca pro 1. Fiz marca pro 1. É, vem ali na chua 1. Ele ficou em análise. Eu falei, ué. Eu fui. Eu vou pegar uma... Eu vou pegar uma... Mano, vou tirar meu pentimento. Ele tem bambuso? Tem que ir. Tá, tá, tá. Que jeito azerado. Pudeu, eu vou ficar aqui não. Ah, ele tem brinquedinho. Um pê aqui desconhecido. Erukshon. E outro pê aqui não... Ai, deu um outro. Pô, esse cara não é IP sem buba, mano. Deve ser... Olha lá, mano. Esse cara não é IP. Mano, Master Piece, mano. Olha. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Mano, esse cara é bom, velho. Eu sei o que é que tá funcionando. Ele é rolinho, velho. Amiga, eu vi os vídeos do Exize. Não desistiu. Não desistiu nada, pô. Olha, mano. Ronin. Pulou. Double back. Eu peguei assim, cara. Eu não fui melhor. Eu vou ficar no LT, que se foda. Ele tá pegando dor de lanche. Eu podia usar meu elite pra main, mas eu vou ficar no LT. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ah, ele foi pra check, velho. Cuidado é isso, né? Tem Tinder. Não tem. Ele ficou sem haste terror, mano. Mano, que porra de haste ou é esse, ué? Ué. Ele tem monitor, ele tem monitor. É monitor? Sim. Ou é a diferença? Normalmente tem que ter pra jogar, né? Check, meu. É que é pallet? Foda que... Viver main, mano. É na pedra, na pedra. Ai, não é nessa pedra. Ok. Sobrou pro Dragacarys. Ai, ai, ai. Sobrou mesmo. Sobrou mesmo. Mano, que tem esse aqui, velho? Consegui. Ué, e... Oxe, ele voltou a viseira. Sai no pulo. Sai no quarto, velho. Cê sai, o viseira sai, o viseira sai. Fiu, calma. Eu fico. Quem, quem... Tem head check? Puta, hein? Não vem. Fiquei, velho. Eu demoliste, cara. Eu demoliste, com certeza. A gente tá parado, Dracarys, olhando pro portão. Lá de fora. Hum... Só rir, só rir. Meu Deus, era um cara. Mano, era um... Não, meu Deus. Mano, o chiquitinho. Onde, esse cara? Onde, esse cara? O meu x, ele é um x, 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 x. Oi.